Olá acaba de chegar esta triste notícia do cenário musical, infelizmente acaba de morrer Erasmo Carlos, deixando os fãs arrasados. O cantor e compositor havia sido internado ontem de manhã no Hospital Barra de Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às pressas. Erasmo havia recebido alta hospitalar no início do mês, após ficar internado por nove dias com um quadro Gedema. A esposa de Erasmo Carlos, Fernanda, estava ao lado do cantor no momento em que ele faleceu. A causa da morte ainda não foi divulgada. Erasmo Carlos tinha 81 anos e tratava, há alguns meses, uma síndrome demigênica, que ocorre quando há um desequilíbrio bioquímico, dificultando a manutenção dos líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Geralmente, essa enfermidade é causada por doenças cardíacas, renais ou dos próprios vasos. A Som Livre, gravadora de Erasmo, se manifestou sobre a morte do artista. A música popular brasileira para sempre terá em Erasmo Carlos um herói imortal. Suas passagens pela Som Livre foram e continuarão sendo motivos de orgulho e gratidão para todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o brilhantismo de um dos maiores nomes da nossa cultura, inicia a nota da gravadora. O adeus que não queríamos dar traz a lembrança recente de que, apenas cinco dias atrás, Erasmo foi o vencedor do Grammy Latino com o melhor álbum de rock de língua portuguesa. Essa é apenas mais uma das muitas evidências de que Erasmo seguirá atual e relevante para a música por toda a eternidade. Nossos sentimentos aos fãs, familiares e amigos, diz o comunicado. O tremendão, como era conhecido desde os tempos da jovem guarda, movimento do qual foi um dos ícones ao lado de Roberto Carlos e Vanderlé, deixa a esposa, Fernanda Passos, com quem se casou em 2019, e dois filhos, Gil e Leonardo, que ele teve com a primeira mulher, Sandra Sayonara Sayan Lobato Esteves, a Narinha, que morreu em 1995. Erasmo já tinha perdido o filho do meio com Nara, Alexandre, vítima de morte cerebral causada por um acidente de moto em 2014. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.